Eu acho muito engraçado Você zangatinho assim Sendo você o culpado Põe a culpa sempre em mim Você defende o seu lado E não quer saber do meu Eu acho muito engraçado Você anda errado e quem paga sou eu Quem é que traz na camisa Do longe, perlite e batom Quem é que se escandaliza Se eu falo alto e em bom tom Quem é que perde o decoro E quando briga com ele Quem é que anda de namoro E adora ser infiel Quem é que se escandaliza Quem é que se escandaliza Quem é que se escandaliza Quem é que traz na camisa Ruge, perlite e batom Quem é que se escandaliza Se eu falo alto e em bom tom Quem é que se escandaliza Quem é que perde o decoro E quando briga com ele Quem é que anda de namoro E adora ser infiel Tchau, tchau.